Olá, eu me chamo Guilherme e eu resolvi fazer esse vídeo falando toda a verdade sobre o Sporting Cash. E provavelmente, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer saber se ele funciona, como que funciona, se vale mesmo a pena comprar ele e gastar o seu dinheiro. E eu tenho um alerta e um aviso muito importante para te passar aqui nesse vídeo. Então eu recomendo que você assista o vídeo até o final para você evitar de perder o seu dinheiro e acabar caindo em golpes por aí na internet. E como vocês podem ver, eu estou aqui gravando o site oficial do Sporting Cash. E eu vou deixar o link desse site oficial em algum lugar aqui abaixo na descrição desse vídeo para quem quiser acessar. Bom pessoal, resumindo, para você que não sabe o que é o Sporting Cash, ele é um grupo de traders especializados em fontes de renda com foco em futebol. Eles estudam os melhores jogos para enviar sinais. E você só tem que copiar e colar esses sinais que eles enviam de forma bem simples e rápida. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mercado, eles te ensinam todo o passo a passo do zero. Desde a criação da conta até as técnicas mais avançadas para ter resultados consistentes. Como eu falei, o ponto positivo é que você não precisa ficar analisando os sinais, porque é tudo automatizado. Você só precisa copiar e colar esses sinais que eles enviam para você. Eles fazem todo o trabalho chato de análise. E você não precisa ter uma banca alta para ter resultados. Você consegue começar com pouco e já ter resultados em pouco tempo. Bom gente, eu já quero dar um alerta aqui para você que quer comprar o Sporting Cash. A venda dele é feita somente através do site oficial, tá? Então não compre ele em nenhum outro lugar, tá? Pois eu já vi relatos aí de pessoas que acabam caindo em golpes pela internet, comprando em sites falsos, sites maliciosos, sites paralelos, tá? São sites falsos, grupos de Facebook que não é o site oficial. E você corre o risco aí de roubarem seus dados, clonarem seu cartão, não receber a ferramenta completa. Então tome muito cuidado, tá? Só compre no site oficial do Sporting Cash, tá? Pois assim você estará garantido que está fazendo uma compra segura e que vai receber o acesso certinho no seu e-mail. E para ajudar e facilitar para vocês, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo ou lá nos comentários, tá? O link do site oficial do Sporting Cash, tá? É tudo feito pela plataforma da Bripe que tem todo um sistema ali de segurança e vocês recebem certinho o acesso no seu e-mail, tá? Já aproveita para garantir aí se você tiver um interesse no Sporting Cash, porque eu não sei até quando eles vão deixar o site no ar, tá? Normalmente aí as vagas são limitadas, eles abrem por um período, depois fecham novamente. E lembrando que o site oficial do Sporting Cash é esse mesmo site que eu estou gravando aqui a tela para vocês. E como vocês podem ver, pessoal, aqui no site oficial do Sporting Cash tem alguns depoimentos, tá? De pessoas que compraram e estão usando a tecnologia deles, tá? Eu recomendo que vocês acessem aqui o site oficial para conferir esses depoimentos com mais calma, tá? Isso é muito importante. E você pode ficar despreocupado. O Sporting Cash, ele é confiável, comprando pelo site oficial, tá? Eles te dão uma garantia ali para você testar toda a ferramenta. Se dentro do período de garantia você não gostar da ferramenta ou não estiver tendo resultados desejados, apenas mande um e-mail para eles ali que o seu dinheiro será 100% devolvido, tá? E muita gente tem dúvidas de como que vai receber o acesso ao Sporting Cash. Assim que seu pagamento for confirmado no site oficial, chegará no seu e-mail um login e uma senha para você acessar a área de membros e utilizar ali todo o conteúdo e a ferramenta, tá? Então não se esqueça, pessoal. Se você quer ter a garantia de receber todo o conteúdo completo e a ferramenta, procure comprar somente pelo site oficial, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Deixe um like e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo, tá? Um grande abraço para você e até mais!